Boa tarde galera, bom final de semana, eu tenho uma mensagem para deixar aqui para o cada um de vocês, que diz assim, não seja escravo do seu passado, seja o arquiteto do seu futuro, lembre-se de que às vezes não conseguimos o que desejamos, é um maravilhoso golpe da sorte, somente por meio da experiência do sofrimento se pode fortalecer a alma, inspire-se a ambientação e alcançar o sucesso, tem coisas que Deus, tem coisas que Deus dá para a gente aprender, e o que é que Ele dá para a gente aprender? A sabedoria e aquela arquiteto do nosso coração, que é que tenta promover bênçãos, futuros, inspiração para cada um de nós conseguir o nosso sucesso. Então deixe essa mensagem dentro do seu coração, essa refletição, que Deus abençoe, que Deus abençoe e um lindo final de semana para cada um de vocês. Olha que lindo pôr do sol isso que nós deixamos para vocês. Isso é uma mensagem da Carajé da Cris, aquele abraço. E para terminar, se você desejar fazer uma encomenda, deixamos nosso telefone para contar 759-8252-0164. Que Deus abençoe e um grande final de semana para cada um de vocês. que Deus abençoe e um grande final de semana para cada um de vocês. Um jogue e um grande final de semana para cada um de vocês. Abra-se as portas para o mundo E se amare Como é bom O que é que não é a voz que você quer A alegria E a união dos que nós E a diversão E o final Passamos a semana Então eu quero dizer para vocês A volta cheia A gente está aqui A gente está aqui A gente está aqui A gente está aqui Carnaval Estamos aqui a novo papo Esperando vocês para poder sentir E alimentar essa barriguinha Para sentir aquela barriguinha Que Deus abençoe E dê um bom final de semana Para cada um de vós Aquele abraço A cara já é da Cris Estamos todos juntos